E isso depois do almoço, umas duas horas da tarde, três horas da tarde. Aquela rotina normal, cara. Café da manhã, almoço. O jogo era às oito da noite de lá. Aqui no Brasil, acho que foi meio... Cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. De um domingo. Final de Copa do Mundo, dia normal. E aí... Quando vem a hora do lanche, quatro horas antes, tem um lanche pré-jogo, todo mundo sabe que o Ronaldo teve a convulsão, menos ele. Como assim? Porque desenrolaram a língua dele, botaram ele no chuveiro e não contaram nada pra ele, botaram ele pra dormir. Ele de três às cinco... Ele não tava consciente? Não, na hora da convulsão, não. Dizem que a pessoa não lembra. Ah, é? Não sabia, né? Aí, tamo lá, um cara de um metro e noventa, já tem uns noventa quilos na época. Ele senta e tá todo mundo tenso olhando pra ele. Ele senta, pega um pedacinho de bolo, um suco de laranja. Lembro que se fosse hoje. E assim, como foi tudo montado pra gente, tinha o restaurante, né? O lugar de comida. Tinha uma escadinha que descia pra um campo que tinha atrás. Não era o campo oficial de treino nosso. Era um campo que a gente fazia os treinos menores. E ele tá lá no telefone falando com a família e o Leonardo fala, cara, esse cara não tá bem. Vocês têm que fazer alguma coisa que ele vai ter um... Vai morrer em campo. Mas não pelo que vocês estavam vendo naquela hora. É pelo que tinha passado ou ele tava estranho? É, ele tava estranho. Ele era um cara brincalhão, alegre. Tava meio aéreo, meio abobado. Desde que a comissão técnica chama ele lá, explica o que ele teve e fala, cara, você não vai poder jogar, você tem que ir pro médico fazer os exames. Ele, não, tô bem, vou jogar. Tá bem, vou jogar. Isso eu não participei, não vi. Só tô... E reconvenceram ele de fazer os exames num hospital público lá de Paris, né? Osuala Ferreira. E, cara, nós fomos... Aí voltamos pro quarto, barba, último banho, preeleção e campo. Sem ele. Fomos pra preeleção, o Ronaldo não tá, o Zagallo começa a preeleção dizendo, ó... Não sei em que data, vai. O Brasil foi campeão quando? 94? Não, antes. 58... 62 e 60. 62 e 70. E noventa e quatro. Em 58 ou em 62, o Pelé não pôde jogar e, porra, eu botei o Amarildo, não sei o que, e papapá, papapá, e hoje, não sei porquê, eu recebi cartas dizendo que quem vai ser... decidir o jogo pra gente é o Edmundo, não sei o que, vai jogar o Edmundo. E o nosso grupo era sensacional. É. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Talvez eu não tenha feito merda por causa disso. Maravilhoso, maravilhoso. É que todo mundo... Como você não tem a peito merda por causa disso? Todo mundo, caralho, Edmundo, sua chance, caralho, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a previsão tem a parte tática. Você marca esse, você marca aquele, teve a previsão, papapá, 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 vamos, vamos, caralho, final de Copa do Mundo, vamos, 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 e os... E nessa hora você tava como? Tranquilão? Tranquilaço, tranquilaço. Sério? Eu tinha lá meu lugarzinho que eu sentava, eu sempre fiquei na minha, muito concentrado, sempre até antipático, que eu ficava na minha. Ah, tá focado. Fomos, aonde a gente tava pra, pra, pro San Deni, pro estádio, era um pouquinho longe, chegamos lá, duas horas antes, uma hora e meia antes, e aí cada um faz as suas coisas, né, tem gente que se muda, se troca logo, vai pra sala de aquecimento e fica batendo bola, faz um pré-aquecimento, eu gostava de ficar na minha, quietinho, concentrado, cada um dentro do seu ritual de um jogo normal, de um final de Copa do Mundo. E os agalos lá, vamos, 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 eis que a gente olha, aí saiu a escalação, né, porque a escalação tem que sair 45 minutos antes. Só, só lá, pera um pouquinho, lá no, no, ó, quase caiu aí, pai, cuidado aí. Sim, sim, saiu a escalação pro mundo. Eu me lembro perfeitamente. Saiu a escalação pro mundo. Tá. Eis que a gente olha, tinham dois médicos, né, o Lídio Toledo, que a gente já, mas já faleceu, e o Matar, não sei se o Matar, porque o Matar já era bem, já era bem velhinho. Aí entra, vem o Matar, e o, e o Ronaldo entra no vestiário assim, o Ronaldo, ah, cadê minhas coisas, Barreto? Animadão? Vou jogar, cadê minhas coisas? As coisas dele nem estavam arrumadas. Aí todo mundo olha pra ele assim, todo mundo fica contente, e o Zagallo, por vê-lo, aí o Zagallo e o Américo, e o Lídio Toledo, que era o médico principal, se reúnem com ele assim, numa sala, um pouco distante, e de lá, aí ficam lá, sei lá, uns cinco minutos, dez minutos, e de lá da sala, ele vira assim, ele mandou, segura um pouquinho, que o Ronaldo vai jogar. Eu, tá bom. Fala o quê? Aí, por isso que eu tô falando, que eu não fiz merda, não tive nenhuma reação, porque eu não tava, transbordando de energia. Entendi. Né? Aí, todo mundo acatou, né, porque era uma decisão, na minha opinião, hoje, que a gente perdeu, pra mim, é uma decisão médica, não uma decisão técnica. Claro, claro. Mas, os três estavam ali. Você nunca soube o que foi falado naquilo, sobre a condição médica dele? Não, não. Tipo, fizemos exame. E aí, cara, vambora, vamo pro jogo, o cara era o melhor do mundo, né, tinha sido o melhor do mundo em 97, vamo pro jogo, vamo pro jogo. E aí, aí eu acho que tem particularidades, teve um jantar, um jantar francês, numa quinta-feira antes. Como assim, jantar francês? É, o Leonardo jogava no Paris, né? Sei. Ou tinha jogado no Paris, mas acho que ele tava no Milan. Aí teve um jantar, um chefe francês ofereceu lá pra gente, aí nego diz, teoria da conspiração. Colocaram alguma coisa. Colocaram alguma coisa. E aí tem os dois gols do Zidane, não sei o que é bom com internet, acha aí, gol do Zidane, de cabeça antes daqueles. a gente não se lembra. Entendeu? Várias coisas. É, várias coisas, mas o que mais me... Até aqui eu tô legal. Até aqui eu tô legal. Aí acaba o primeiro tempo, ele tira o Bebeto e bota o Denilson. Ninguém entendeu. Zero coerência. Eu entrei depois no lugar do Leonardo. Entendeu? Então, assim, zero coerência com as coisas que ele... Mas, cara, eu respeito, eu admiro, não tenho nada contra... Só tô contando a verdade. Claro, vai saber o que tu passava na cabeça dele. Só estou contando a verdade. Eu respeito, eu admiro, né, o seu Mário Jorge Lobo Zagalo. Tem uma história contante. Nada contra ele. Nada contra ele. Nada, nada. Absolutamente nada contra ele. Só tô contando a verdade. Só de fato o que aconteceu. E aí, cara, mas a vida é assim, né? É. E aí, e aí teve o episódio com o Rivaldo lá, porque já tava 2x0, o Zidane se jogou no chão. E no final de tudo, eu fui o único que voltei... É, é... Com moral, né? Não é salvo, é poupado, né? Poupado, poupado da crítica e tudo, assim, pelo meu espírito. Claro. É, que, cara... Parecia que tava destoando muito lá pelo fato. Mas, cara, assim, aquela seleção brasileira, com aquela seleção da França, jogasse 10 vezes. Não pós-título. Não, não. Pré-título, joga 10 vezes e o Brasil ganhava 8. É. Mas é isso que todo mundo achou. Então, mas, então, aquele dia era pra ser... Enfim. Coisas do futebol que não dava... Coisas do futebol que... Agora, é, eu trabalhei 7 anos com o Denilson. E, porra, o fato dele ter sido campeão do mundo, as pessoas tratavam diferente, me tratavam diferente. Agora, eu trabalhei mais 5 com o Zinho. Sabe? Teto, e aí? Teto. E aí fica a frustração de não ter ganho, porque eu tive, eu tive, eu peguei a geração, eu não fui em 94 por indisciplina, né? Porque eu liguei com o Vanderlei, e não fui em 94. Fui em 98, perdi. E em 2002... Onde foi a França. Foi a França. Foi a derrubar final. E em 2002, é... O... O Filipão. Eu jogava no Japão, o Filipão. Cara, volta pro Brasil que eu te levo. Volta pro Brasil que eu te levo. Não, tô ganhando dinheiro aqui, tô ganhando dinheiro aqui. Enfim. E acabei, acabei não indo. Então, eu tive, Deus, eu acredito muito em Deus, confio muito em Deus. Deus me deu a oportunidade de ganhar 3. Entendeu? E eu não ganhei nenhuma. Se eu não ganhei nenhuma, é porque ele não quis também. Tá entendendo? Então, eu agradeço pela oportunidade, mas lamento por não ter, porque infelizmente no Brasil, tem essa coisa de... Tem a cultura de só vale o primeiro, né? O segundo não vale nada. Segundo esquece. Se fosse qualquer outro país da Europa, festa no país. É. Se fosse vice-campeão. Mas enfim. Se fosse qualquer outro país da Europa, se fosse qualquer outro país. 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 Se fosse qualquer outro país.